Pessoal, vamos falar sobre a situação na Argentina, que parece que está faltando dólar, o governo não permite mais agora comprar dólar, vamos entender o que está acontecendo lá, que sabe como é que é, é muito bom ter presidente, vamos entender como é que está a situação por lá. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Englazo e mais um monte de gente, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente tem acompanhado uma série de dificuldades que a Argentina está tendo econômicas desde a época da pandemia, ela já não vinha muito bem antes, é verdade, dizer que o governo do Macri foi uma maravilha também seria um exagero, mas vinha ali caminhando e de repente com a chegada da esquerda novamente ao poder, a coisa desandou totalmente, ainda mais na época da pandemia, porque lá eles não tiveram nenhuma vergonha de usar todo o receituário padrão esquerdista para a pandemia, de fecha tudo, proíbe demissão, não sei o que lá, não sei o que lá, o resultado foi trágico. E o problema continua até agora, uma série de problemas, recentemente a Argentina conseguiu um empréstimo do FMI para pagar parcelas da dívida, mas eles têm um problema sério justamente de falta de valor da própria moeda. O que é esse problema? O problema lá é simples, a gente já explicou várias vezes, e é um problema que o Brasil já teve também durante muito tempo, ainda tem de certa forma, mas hoje em dia é menor, que é a questão do governo grande demais para a economia do país. O governo se tornou monstruoso na Argentina, e aí a única forma que o governo tem para pagar os funcionários todos dele, pagar todas as despesas do governo, é imprimindo dinheiro, é criando dinheiro do zero. Só que isso faz com que o dinheiro do país desvalorize, né? E aí o que acontece? As pessoas que estão no país, elas preferem usar o dólar, que é uma moeda que não se desvaloriza tanto, embora o dólar também tenha se desvalorizado com essas impressões de dinheiro malucas do Biden aí, né? E aí o que começa a acontecer? Começa cada vez mais o governo não ter mais o peso, o peso não tem valor perto do dólar, ao passo que o governo tem alguns compromissos que ele tem que pagar em dólares mesmo, particularmente serviço de dívida, esse tipo de coisa, e daí ele não consegue manter isso, por quê? Porque a própria população joga contra, a população troca o peso pelo dólar, e isso então deixa o governo sem dólares, e quando o governo quer fazer isso, quer trocar o peso pelo dólar, ele não consegue. E lógico, não estou dizendo que a culpa é da população, não, a culpa é do governo, porque foi o governo que começou esse negócio de precisar imprimir dinheiro, desvalorizar a própria moeda, para poder bancar o tamanho do Estado. O caminho correto para resolver isso seria justamente você limar o tamanho do Estado, diminuir o tamanho do Estado. Só que num governo de esquerda isso é impossível acontecer. Nunca que o governo da esquerda vai diminuir o tamanho do Estado, ao contrário, a tendência é crescer cada vez mais. O governo do Macri tinha essa chance, não sei se conseguiu fazer alguma coisa, me parece que não conseguiu ir muito longe nisso daí. Mas, vamos ver, em algum momento alguém vai ter que fazer alguma coisa, porque do jeito que está, a Argentina está morrendo com o peso do Estado dela. E o Brasil não está muito longe não. A gente teve alguma melhoria na época do Fernando Henrique Cardoso, que fez privatizações, que diminuiu o tamanho do Estado, aumentou os impostos também, o que não foi uma coisa boa, mas serviu para financiar o Estado um pouco mais, de forma que o Estado brasileiro parou de imprimir dinheiro para bancar a própria despesa. Isso foi um custo grande. O plano real, a grande vantagem do plano real foi essa. Acabou com a inflação como? Acabou com a inflação, parando de imprimir dinheiro, porque é a única maneira de acabar com a inflação. E, hoje em dia, a gente tem o governo Bolsonaro que, novamente, está diminuindo muito o tamanho do Estado. Número de funcionários públicos, despesa estatal, tudo isso está caindo, felizmente, uma boa perspectiva para o Brasil no futuro. Enfim, lá na Argentina não é o que está acontecendo. O governo continua enorme, continua imprimindo dinheiro, a inflação comendo solta e a população querendo dólar. Aí, o que o governo fez? O governo, aqui está falando a manchete aqui, é que a Cristina Kirchner pegou a lapiseira, pegou a caneta e o dólar voou. Ou seja, ela fez, na verdade, aqui tem, explica melhor essa reportagem aqui, ela limitou a venda de dólares. Ou seja, o governo argentino não quer mais fazer a operação de câmbio, trocar pesos por dólares. Ele só aceita trocar dólares por pesos. Pesos por dólares ele não aceita mais, por quê? Porque ele quer o dólar, ele precisa do dólar para vender lá para fora. Se empresas e pessoas na Argentina estão comprando dólares, isso está desvalorizando o peso em relação ao dólar e, com isso, dificultando o trabalho do governo. E aí, o que o governo faz? Ah, o problema todo foi a canetada anterior do governo. O que ele faz? Ele faz outra canetada para tentar resolver o problema. E adivinha? Não resolve, piora ainda mais o problema. Então, ela limitou a venda de dólares lá na Argentina. O que aconteceu? O valor do dólar subiu imediatamente. Menor oferta, mesma demanda, o valor sobe. Evidentemente. Ou seja, piorou a situação para o povo argentino mais uma vez nessa história. Mais uma tristeza disso daí. Porque, lembra, o culpado dessa história é o próprio governo argentino que é muito maior do que a economia, que é muito maior do que o que arrecada, que teria que diminuir de tamanho para caber na arrecadação argentina. Só que, com o governo da esquerda, meu amigo, nunca que eles vão fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.